De volta ao Jornal da Noite e seguimos com o espaço de comentário com Tomás Vieira Mário. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Inocente de todos os crimes que era acusado nos Estados Unidos. Boa noite Tomás Vieira, bem-vindo ao espaço de comentário. Boa noite. De alguma forma terá-lhe surpreendido esta decisão dos membros de juros em número de doces? Boa noite, uma vez mais. Bom, na verdade provavelmente muitos moçambicanos ficaram surpreendidos porque creio que a informação que fomos consumindo não nos dava essa direção. Dava a direção de que havia matéria condenatória suficiente sobre o senhor Jean Bustin. Primeiro ponto. No segundo ponto, nem sempre a informação que nos foi dada foi clara em dizer que Jean Bustin não é acusado nos termos do direito moçambicano. Não é no interesse direito do Moçambique que ele é acusado. Ele é acusado de prática de crimes financeiros nos termos da lei americana, em território americano. E, portanto, ainda que fosse condenado, essa condenação não tinha interesse direito para Moçambique em termos das nossas questões de dívida ou deste empréstimo feito. Portanto, o que a gente passou foi que era acusado de viciar o sistema financeiro americano através de transferências, através de transferências ilegais para, enfim, viciar o mundo financeiro americano. É isso que não ficou provado. E, portanto, o júri declarou o não culpado. É diferente de inocente. É não culpado o termo que usam. Mas também penso que, se o interesse da acusação era defender, eventualmente, credores americanos que pudessem ter sido defraudados com os atos de Jamustan, e, no entanto, Moçambique já deu a pasta que está a pagar a dívida, também isso pode ter influenciado na decisão do júri. Em termos de que, bom, para todos os efeitos, o receio que, eventualmente, existisse, deixou de existir, já que Moçambique está a anunciar que paga a dívida aos credores americanos, que eram o alvo da acusação. Então, penso que estes fatores podem ter contribuído para que ele fosse, para o não culpado. Primeiro, porque não se provou que ele tivesse viciado o sistema americano. E aquilo que o júri disse é de que, se houve pagamentos que ele os tenha feito, ele os fez no decurso normal do negócio. Até porque se dizia lá que sabe-se que o nosso sistema é um sistema corrupto. E, portanto, ele terá feito o que fez como ação normal para o negócio que ocorreu neste empréstimo para Moçambique. De modo que este é o contexto em que ele foi declarado não culpado. Então, é surpreendente, sim, se tivermos em conta que havia uma informação que nos chegava que parecia dar a entender que ele, de facto, tem muitos crimes sobre os quais vai ser condenado. Mas, pelos vistos, o vereador do júri não confirmou. Este é um sistema americano que, diferente do nosso, em que, por um lado, há um juiz, há um procurador que conduz o processo, mas, no fim, há um grupo de indivíduos, chamado júri, que decide conforme os elementos que estiverem à mesa. Então, é um sistema pelo qual nós não estamos habituados, porque parecia que o júri estava convencido de que havia matéria para incriminar o Bustano. Mas o júri não partilhou da sua convicção. E, assim, ele foi declarado não culpado. Não culpado, mas também não é inocente. Sim, quer dizer, não culpado quer dizer que os atos aqui eram imputados, não são comprovados. Não estão provados. E, portanto, mandado em liberdade. É um caso que tem uma teia que se arrasta até Moçambique. Que implicações terá esta decisão dos 12 membros do júri de Ilibar o Bustano? Não tem qualquer relação direta com os casos nossos de Moçambique. Até porque são casos que se baseiam em direitos diferentes, em quadros diferentes. O caso do senhor Jean Bustano era feito à luz do direito americano, para interesses americanos, das finanças americanas. Os casos de Moçambique têm outro contexto jurídico, que é a nossa lei, é aquilo que os suspeitos, são coisas do termo cometido, é crimes dentro da nossa lei. No modo que não há relação direta entre os dois casos. Naturalmente que, se o senhor Jean Bustano tiver sido condenado, isso fortalecia um pouco a acusação moçambicana cá dentro. Mas não tem relação direta em termos de que isso pode influenciar o curso. Os processos é Moçambique não, porque são processos bem distintos, que ocorrem sobre o quadro jurídico diferente, acusações diferentes. Portanto, Bustano é acusado de, ou é acusado de, viciar o quadro americano financeiro. Não é o mesmo caso que aqui vai ocorrer com os meus companheiros. Aqui não há conforto na justiça Moçambique? Não, não há, não há, não há, quer dizer, é outro tipo de incriminação. Exato. Que não tem a ver com o dos Estados Unidos da América, até porque, ou diziam alguns membros do jurídico americano, que até porque, ainda que fosse algo de criminal, isso não ocorreu nos Estados Unidos. No nosso caso não, ocorreu no nosso país, só moçambicanos estão, portanto, a serem suspeitos ou acusados. Portanto, é um contexto bem diferente daquilo que ocorreu com Jean Bustano em Brooklyn. Há outros moçambicanos acusados do mesmo crime que Jean Bustano. Fala-se de, por exemplo, o antigo ministro das Finanças. Sim. Qual seria o destino do antigo ministro? Sim, de facto, há de haver alguma semelhança na tipologia de crimes, mas pode ser que o caso do antigo ministro Chang tenha outro desfecho. Não há, tipo, caso julgado para se aplicar o caso de Jean Bustano. Pode ser que o júri, que vai ver o caso do senhor Chang, se for o caso, se for ele para a América, pode ser que não veja os mesmos termos. Então, não se pode deduzir que logo ele também poderá ser inibado. Não há como deduzir logo isso. Qual seria o melhor destino para Chang? Bom, eu já aqui o disse, e muitas vezes, que eu acho que ele devia ser o de Moçambique. Viver e viria a Moçambique para se explicar aos moçambicanos o que é que aconteceu. Os moçambicanos têm o direito de ouvir ele a falar como é que aconteceu, de que ele é acusado. E não nos Estados Unidos da América, porque lá vai para lá, mas vai para lá nos termos da lei americana, interesses americanos. Eu penso que os moçambicanos têm o direito de ouvi-lo aqui a explicar-se a eles, a nós moçambicanos, e não no estrangeiro. Essa é a minha posição, que não é a de outras pessoas, que dizem que tem que ir para a América, porque aqui pode não ter julgamento sério, pode ser, digamos, um julgamento, uma farsa. Eu acho que não. Eu acho que não tem que ser no nosso país, porque aqui, onde ele deve se ligar ao moçambique, é o que aconteceu no nosso tema. Porque na América vai ser julgado, uma vez mais, nos termos em que foi Jean Bustin, termos de que ele terá viciado a finança americana. E isso não é uma questão que interessa a Moçambique de forma direta, do meu ponto de vista. E ao longo deste julgamento, nos Estados Unidos da América, Jean Bustin fez algumas revelações, implicando algumas figuras moçambicanas. Que peso tem essas revelações na justiça moçambicana? Aí sim, penso que sim. O que ele disse no julgamento, que se refira a Moçambique, tem relevância sim, se a nossa PGR entender que é matéria válida. Matéria válida para robustecer processos internos nossos. No meio da mente, quando ele menciona nomes, menciona factos que têm a ver com moçambicanos, essa matéria não pode passar a ser percebida se for relevante para moçambicanos que estão, de uma forma ou de outra, implicados no assunto. Então, penso que essa informação, sim, é relevante, pode ser tomada em consideração e com seriedade para robustecer processos internos moçambicanos. Acho que sim. Porque ele deu lá muita informação que me parece relevante, de nomes, momentos e factos, que, se se comprovarem, podem fortalecer a acusação interna em Moçambique. Há risco de não haver matéria válida? Internamente? Internamente. Penso que não. Penso que, quer dizer, mesmo no caso do Jean Bustin, lembra-se que os funcionários do Banco de Crédito Suíça confessaram. Confessaram, e, portanto, essa confissão, aceitaram e tem uma deleção. Quer dizer, há matéria, de facto. Tanto que os gestores do Banco de Crédito Suíça aceitaram a culpa e, em função disso, vão ser premiados. Então, há matéria, obviamente. Passamos para o segundo tema, que é o processo de reintegração dos homens da ARNAM, a FDS. Esta semana, o Comando Geral da Polícia apresentou mais um grupo de homens da ARNAM que passam a integrar as Forças de Defesa e Segurança. Como avalia este processo que era suposto já ter sido concluído? Sim. Penso que é um processo bastante importante, mesmo só em termos simbólicos, quando podemos ver, em termos de alheiros da ARNAM, afardados, conforme a polícia, e, portanto, na cidade integrados. Tem um peso importante, psicológico e factual, que pode até ajudar a mobilizar outros que ainda estejam no mato ou que não confiem no processo. Devia-se fazer muito mais informação em torno deste assunto, para encorajar, mostrar que é um processo real, efetivo, e que as pessoas podem, de facto, devido à vida normal, integrar as Forças de Policiais moçambicanas como moçambicanos na vida normal. Penso que é muito importante esta exposição pública, porque é uma espécie de prova evidente de que o processo está a ocorrer, e que não é algo que possa ser desmentido. Então, foi bom que aconteceu e foi publicitado, porque creio que tem um efeito de mobilização dos outros que, eventualmente, não confiem no sistema ou pensam que podem, entregando-se, podem ser, de alguma forma, responsabilidades ou presos, mas quando vêem que, afinal, o processo é sério e que seus colegas antigos foram treinados, estão na polícia, são na vida normal, penso que isso é muito importante, porque mobiliza, de facto, a opinião pública e tranquiliza mais os cidadãos do que, afinal, é possível realmente acontecer algo real de que o inglês de Arnamo estão na polícia, estão em vida normal como qualquer cidadão moçambicano. Enquanto prossegue este processo de desmobilização e reintegração dos homens de Arnamo, os ataques na zona centro do país prosseguem, o caso do ataque ontem em Manica contra três caminhões. O que é que está a falhar, afinal de contas? Isto é que é muito preocupante, realmente, porque parece que temos um país a três velocidades. Há um país que tem uma Arnamo ou força de Arnamo a ser integrados na polícia, na vida civil, uns estão no parlamento, mas há outra que parece-me continuar no mato. Isso é preocupante, até porque é o risco de estas pessoas que estão no mato, de repente ficarem, digamos, à conta própria, descomandadas e fazerem sacos para a sobrevivência. Isso é um risco muito grande, é lamentável. De modo que, penso que essa informação da polícia, de homens de Arnamo e de Arnamo e de integrados, pode ser um reforço para que os que estão no mato vejam que, de facto, é possível, de repente, a vida civil, normal, mas os ataques no centro realmente são uma preocupação muito importante, porque dão uma mensagem contrária àquela que nós vimos de Arnamo ou na polícia. É uma mensagem oposta. O que mostra que há algum descomando, se for a mesma Arnamo, algum descomando que deve ser restabelecido sobre o risco de, de facto, haver bandos errantes de pessoas armadas sem comando de ninguém. Isso é muito rescate. Partindo do princípio que o sufumato já veio a público e negou que... Distancia-se desses homens e, portanto, se é assim, quer dizer que, então temos grupos de homens armados que não pertencem a ninguém e, portanto, isso é um risco, porque quer dizer que não tem um comando com o qual passa a dialogar com certeza e mandar parar quando for o acordo. Se for esse o caso, é muito grave e não se pode pensar num país que fique com bandos de errantes armados atacar pessoas que marcam caminhões sem que reivindicam quem é que são eles que querem. Porque se o sufumato os renega, então de quem são? O sonhongo não tem um exército oficial que se conhece e, portanto, há serviço como um crime comum que deve ser perseguido e eliminado. E os atacantes de ontem e aparecia sem uniforme? Sem uniforme. Cria mais confusão. Cria mais confusão porque pode não ser ou pode ser homens que estejam com o sonhongo ou estão a conta própria como bandos de errantes a sobreviver de ataques a saquear pessoas e bens. Isso seria muito grave sobre o caso. Porque se não há o comando, então é mais complicado negociar com essas pessoas e poder eliminar o foco. O que se espera daqui para frente? Como é que o governo moçambicano deve olhar para este caso? O desejável, de facto, era que as pessoas sozinhas se entregassem e desistissem porque não querem mais sangue. Isso seria o desejável. Mas se as pessoas se mantêm no mato e continuam com ataques, o Estado não tem o dever de nos proteger. Portanto, perseguindo-os, eliminando-os. Seria o último recurso. Mas penso que o ideal, de facto, era que as pessoas se entregassem e desistissem dos ataques para que venham à vida civil como viram que também os colegas deles estão na polícia, estão fardados, estão treinados. Então, isso é que era o ideal. Seria o ideal. Tomás Vieira, Mário, muito obrigada por ter aceito este convite para falarmos destes dos temas. E a Bustan e Libado restituído à liberdade e também ao processo de reintegração dos homens da RENAM às FDS.